Você, cantor, cantora, tem uma banda, canta na igreja? Chegou a sua vez! TS Estúdio, em Açú, tem o que você precisa para atender a sua necessidade. Gravação, produção e mixagem de músicas, arranjos e edições de áudio, playbacks, salas para ensaio, tudo isso com a qualidade que você procura e com a experiência de quase 20 anos em produções musicais. Entre em contato agora, realize seus sonhos! Tchau! Tchau! Tchau!